E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baís, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês, o vídeo para nós vermos uma entrevista oficial que foi dada por um dos produtores do eFootball e ele falou oficialmente sobre esse novo jogo. A entrevista foi disponibilizada hoje por uma plataforma, por um site gringo. Na verdade, foi por um site japonês. Nós vamos ver algumas dessas respostas, se algumas revelam algumas coisas relacionadas ao jogo. Eu também vou analisar algumas informações no final do vídeo para vocês. Então, o vídeo eu vou tentar fazer bem curto, bem simples, tanto que ele não vai ter nem edição, né, rapaziada? Porque se eu editar, devido à hora que eu estou gravando ele, o vídeo vai sair muito tarde e vai ficar muito mais pesado. E aí, eu nem sei se eu vou conseguir postar hoje, né, rapaziada? Devido a isso, o vídeo vai ser em edição, mas é claro que é aquela mesma qualidade de sempre, né, mano? Então, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, rapaziada. Porque sempre que eu postar um vídeo novo de PES e FIFA, você será notificado na hora. Então, é importante você se inscrever e também ativar o sininho. Mas antes do vídeo, calma aí que eu tenho aquele aviso para você que está afim de tirar uma graninha extra apoiando o seu time do coração, né, cara? Não perca tempo e se cadastra aqui no primeiro link da inscrição na OneXBet. Aproveite que já está se iniciando as primeiras temporadas europeias, né, rapaziada? Já estão nas suas primeiras rodadas e comecem a faturar hoje mesmo. Lá você consegue apostar nos mais variados esportes, nos mais variados times. Então, você já pode começar faturando hoje mesmo, né, cara? Fica aqui, clica aqui no primeiro link da inscrição e utilize o meu cupom de desconto MANUELBA1X, que você já chega ganhando tudo em dobro, fechou? Então, não perde tempo, acessa lá e dá essa ajuda para o MANUELBA1, fechou? E também você vai se ajudar bastante, né, cara? Porque vai que dá certo, vai que por algum acaso você consegue ganhar bastante dinheiro, né, mano? Então, mano, não deixa passar essa dica, fechou? Então, vamos ver aqui a entrevista que foi dada por esse produtor do iFootball, né, mano? Como eu falei para vocês, é um site japonês. Eu tive que traduzir ele todo como normal, de quando traduz um site, às vezes, ficar meio sem nexo, as coisas que são ditas, não estranhem se alguma coisa ficar meio sem nexo, fechou? Alguma coisa que for dita aqui por ele, ficar meio sem sentido, tá ligado? Então, vamos aqui começar, aqui fala um pouquinho sobre uma introdução relacionada ao jogo, né, rapaziada? E isso não nos importa, porque nós que somos fãs de Pedra, nós já conhecemos tudo sobre ele, né, cara? Nós já conhecemos de caba-rabo desde sempre, nós sabemos como é que ele funciona, fechou? E aqui tá falando, qual é a razão para deixar o nome Winning Eleven de 26 anos? Quem não sabe, o Winning Eleven, desde quando ele surgiu, o PES tem esse nome, e lá no Japão ele sempre teve esse nome, né, rapaziada? Ele sempre teve esse nome de Winning Eleven, mesmo após o jogo ter sido mudado para o PES aqui no... Pelo menos desse lado do mundo, aqui na América do Sul, até na Europa, lá no Japão continuou sendo chamado como Winning Eleven, né, rapaziada? Então, sempre foi esse nome, e agora, a partir do próximo jogo, eles mudaram para o iFootball, né, mano? Isso já não mostra nada mais, nada menos, que o Winning Eleven, o que vocês conheciam de Winning Eleven, de PES, de Superstar Soccer, acabou, tá ligado? Acabou. E o fútbol agora é uma marca mundial, tá ligado? Agora, isso mostra, sim, que depois de 26 anos, eles mudaram o nome de Winning Eleven para o iFootball, né, rapaziada? E aqui fala um pouquinho, ó, o primeiro jogo e tal, mano, a mesma coisa que diz lá acima, né, cara? Fala um pouquinho sobre esse nome. Ficou decidido mudar de Winning Eleven, que é um título que todos conhecem, para o iFootball. Qual foi a razão? E isso ele tá perguntando dessa forma, porque foi feita lá no Japão, né, rapaziada? Ele não fala que mudou do PES para o iFootball, né, mano? Lá no Japão mudou de Winning Eleven para o iFootball. E é bem curioso, porque sempre teve o nome de Winning Eleven, né, cara? E do nada, eles decidiram mudar. Ó, eles falaram que cerca de dois anos atrás, o projeto Vamos Fazer um Novo Jogo de Futebol estava em operação. Em linha com a transição de videogames domésticos, como Playstation 5, Xbox Series X e também Series S, para consoles da próxima geração. Títulos para jogar basicamente gratuitos, incluindo aplicativos móveis no mundo todo. Os jogos serão basicamente gratuitos para jogar e o ambiente do mercado é um sistema de cobranças de item que mudou algo significativamente. Achei que era hora de ir. Ele falou que também testaram, rapaziada. Também estamos nos concentrando nos eSports, né, que são os campeonatos competitivos online, e queremos aumentar a sua escala. A partir desta obra, muda um novo motor e modelo de negócio a ser instalado, em uma plataforma de eSports. Quando essas grandes mudanças são combinadas, é mais do que apenas uma sequência de continuação do Winning Eleven. É por isso que mudamos para uma nova marca chamada de futebol, inclusive no exterior. É um sinal da nossa determinação em mudar. Então eles falaram, né, rapaziada, basicamente o que ele quis dizer foi que o que estava sendo executado até então, até hoje, todos esses anos, não estava dando certo. E eles quiseram mudar tudo, tá ligado? Completamente. Quiseram mudar absolutamente tudo. E ele deu o exemplo do nome para falar que todos os outros pontos foram mudados. E para, entre aspas, querer dizer que o PES e o Winning Eleven não existem mais, tá ligado? Eles quiseram falar que mudaram tudo, porque não estavam satisfeitos tanto com coisas que se desapropostam da gameplay, da forma que ele é consumido, da forma que ele é vendido, e da forma que a própria Konami vende os conteúdos, né, cara? Então, isso já é para você, cara. Que nem no vídeo que eu trouxe ontem, para você cair na real que não tem mais PES, tá, cara? Não tem mais PES e o próprio produtor acabou de falar isso, né, mano? Acabou de falar na lata. No entanto, acho que houve uma grande reação dentro e fora da empresa para mudar o nome, acho que aqui é o Winning Eleven, que é familiar para muitos fãs. Eu não sei que nome é esse, né, cara? Mas é por causa da tradução, né, cara? Claro, eu recebi várias vozes, várias dicas, sei lá, incluindo o SNS. Mano, essa tradução aqui ficou completamente errada, né, rapaziada? Mas é o que eu entendi, mesmo após 26 anos, né? Pelo que eu entendi, eu acho que estou errado, né, cara? Mas, aparentemente, internamente, dentro da Konami, ninguém foi contra essa ideia, tá ligado? Essa mudança, eu acho que foi isso que ele quis dizer, né, mano? E ele falou que tipo de pensamento você tem sobre o título e futebol, né, rapaziada? E ele perguntou o que será a nova tabuleta? Mano, que tradução ridícula, né, cara? Mano, ele está falando, o futebol tem um e eletrônico é um futebol digital, ou seja, um jogo de futebol. Acho que é um título simples e muito bom para representar um jogo de futebol. Significa, quero ser um título representativo e tem também o objetivo de ser um título de classe mundial. Fala sobre o novo nome, né, rapaziada? Sobre o nome do e-futebol. E é claro, isso daí deixa algo muito mais evoluído em relação a pés, porque pés, normalmente, quando uma pessoa que não conhece a franquia pés, né, cara, fala sobre pés, não imagina que é um jogo de futebol, né, cara? Eu vejo muitas pessoas fazendo meme com relação a pé mesmo, tá ligado? A pé, e muitas pessoas até associam isso a futebol. Mas, na minha opinião, isso daqui não pés, é um nome que realmente não remete a futebol, né, galera? E ele falou que o e-futebol já dá tudo a entender. Que o e, é claro, significa o e-sports, que é a categoria que a economia desse ano vai entrar de cabeça. O e-futebol, é claro, não preciso nem falar para vocês o que ele significa, né, cara? E ele falou, como um fã japonês gostaria de saber se o e-futebol tem uma abreviatura como... É, tipo uma abreviatura, que nem para o Evolution Soccer, para o pés. E existem algumas, algumas, sei lá, velho, e as pessoas perguntam, como você lê isso? É, mas neste momento não vamos dar uma abreviatura em primeiro lugar como uma nova marca chamada e-futebol. Gostaria que você se lembrasse do nome completo da abreviatura. Quando a abreviatura, sei lá o quê, quer falar sobre a abreviatura, é que eles não vão dar abreviatura a primeiro momento, né, cara? Isso, mano, acho que não é muito interessante de nós sabermos, né, rapaziada? Mas no geral é isso, eu vi também, rapaziada, que outra palavra que foi dita por ele é que muitas pessoas perguntaram como é que funcionaria esse e-futebol, né, galera? Muitas pessoas perguntaram como é que ele funcionaria e ele falou muito que é que as pessoas testem o jogo para caírem na real que não se trata mais de pés, porque muitas pessoas estavam falando para ele que o e-futebol se trata só de um jogo que só muda o nome e continua o mesmo jogo. Eu vi isso no Twitter do Renan Galvani, tá? E ele falou, ele foi perguntado sobre isso e ele falou que isso realmente não remete nada relacionado ao pés, que ele quer muito que todas as pessoas tenham a oportunidade de jogar o jogo para ver que ele está falando realmente na prática é o que acontece. Ele falou que é quando as pessoas jogarem e testarem o jogo, vai ver que não tem absolutamente nada de pés, que é um outro jogo completamente diferente, tá ligado? Que não remete em relação a nada ao Pro Evolution Soccer. Então isso é para você que tinha esperança, né, cara? Isso realmente já joga um balde de água fria em todo mundo que tinha esperança desse futebol ter alguma semana, alguma coisa semelhante ao pés. Por isso que eu falo para vocês, mesmo que você goste muito do pés, você jogue o pés há anos, não significa que você vai curtir a jogabilidade do e-futebol, né, cara? Já que é um jogo completamente diferente, uma franquia completamente nova e o pés basicamente já foi enterrado, né, rapaziada? Eu não sei se eles vão continuar a contagem de 26 anos, já que é um novo jogo, né, diria para vocês, ou vão reiniciar do zero essa contagem de anos, né, rapaziada? Já que o pés vem sendo como o Union Eleven, vem sendo como o Superstar Soccer há mais de 26 anos, né, cara? Então é realmente algo muito sério isso que eles fizeram, simplesmente encerraram a franquia renomada para lançar uma outra incerta, né, galera? Mas vamos aguardar para ver. Aqui também tem algumas outras informações que eu separei para vocês, que não são tão atuais assim, mas que eu decidi trazer para vocês porque eu não tinha trazido algumas delas aqui para o canal, né, mano? Eu já vou explicar por cima o que elas significam. Aqui estou falando, principais melhorias do PS5 e do Xbox... Tá, é... Aqui está falando que as principais melhorias vão ser para o PS5 e para o Xbox, né, rapaziada? Isso é claro, algumas eu já tinha trazido, outras não. Batalha de jogadores 1 contra 1 estão bem inovadoras, que é 1 contra 1, você jogando contra o seu amigo, não é 1 contra CPU ou 3 contra 3, que é aquela partida cooperativa, estão muito mais inovadoras. Então isso é bem legal, porque normalmente quando eu jogo com um amigo meu, principalmente online, ou seja, offline, quando eu jogo contra um amigo meu, contra qualquer outra pessoa, é muito lag, é muito bug, os jogadores batem muita cabeça e agora estão falando que estão bem inovadoras, né, cara? É esse ponto, mano, ponto positivo. Ele está falando que a atualização ao vivo continua, né, cara? A atualização ao vivo que sai semanalmente, que é onde atualiza alguns pontos do jogo, inclui alguns conteúdos para os onlines, atualiza algumas escalações, isso também continua, rapaziada, está confirmado. Equipes não licenciadas serão editáveis, na minha opinião, essa informação aqui confirma duas coisas, né, cara? Está vendo? Na verdade, confirma uma e a outra realmente deixa algo incerto, deixa uma interrogação. Que é claro, confirma o option file, né, rapaziada? Que é claro, que é uma dúvida que algumas pessoas tinham se viria ou não, e basicamente isso já deixa certo, que deve vir, deve prosseguir o option file normalmente, como sempre, só não sei se licenciadas, não licenciadas editáveis. Será que vocês têm a opção de editar dentro do próprio jogo, tá ligado? Será que isso vai ter ou esses editáveis é apenas a inclusão de option file? Será que significa apenas isso? Isso que eu realmente estou em dúvida, se tivermos a opção de personalizar dentro do próprio jogo, eu vou achar muito divertido, né, cara? Muito bacana. Aqui está falando o passe de jogos grátis e pagos, que é aquele passe de temporada que eu tinha trazido para vocês, o suporte online 4G e 5G, como eu também já tinha trazido, e está falando que o 120 Hz não estará disponível no lançamento, é, rapaziada? Então basicamente o jogo não rodará a 120 Hz, então isso já vai tirar um pouco dos FPS, tá ligado? De quando você joga, eu não sei se também incluído para o PC ou para os consoles, mas aparentemente serão para os mobiles, né, rapaziada? Que isso acontecerá. Então no geral é isso, essas são as informações do dia, né, rapaziada? Que saíram, esse vídeo era para ter saído mais cedo, só que infelizmente só consegui estar gravando agora e postando agora para vocês, por isso que ele não teve edição, não teve nada, mas amanhã eu vou tentar trazer um vídeo muito bacana para vocês, de um conteúdo que tem muita gente me pedindo, né, rapaziada? Então fica de olho no canal, não perde que amanhã vai sair um vídeo bem legal para vocês, fechou? Bom, rapaziada, vou ficando por aqui, clicando gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, passa aqui na Manexback, aqui no primeiro link da descrição e se cadastra lá e comece a ganhar dinheiro, né, cara, apostando no futebol, apostando em qualquer outra, ou qualquer outro esporte, não perde tempo, fechou? Bom, ficando por aqui, até a próxima e... falou!